Aí pessoal, a gente comprou um bebedouro e comedouro de bilha, para a gente fazer um teste e ver se a nossa melzinha consegue usar. A gente resolveu comprar esse daí, porque como ela é uma altês, ela molha muito os pelinhas. Né mel? Mel! Oi! E é curioso, ó, por isso que acho que vai funcionar. Ah, tá de olho no meu café, tudo que que parece. Ah, tá de olho no meu café. A gente abre aqui em cima, tá? E aqui a gente vai colocar... E aí 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 E aí